Marquinhos Campeonato difícil Momento em que Assumimos o clube O qual para muito Já concretizavam O rebaixamento do Curitiba Mas com muito trabalho Com muita dedicação, com muita entrega De todos Buscamos essa recuperação E aos poucos Foi encaixando, foi desenvolvendo Trabalho com serenidade Com seriedade E acho que o jogo de hoje Mostra o que foi Representa o que foi o trabalho feito Começamos devagar Foi se acertando As coisas foram virando As situações foram se invertendo E hoje cumpro com aquele compromisso O qual O Wilson me chamou Para que deixasse o Curitiba Na primeira divisão Marquinhos Você numa coletiva recente aqui Na última partida em casa Contra o Palmeiras Você falou a respeito de um jogo Que foi bastante emblemático Contra o Internacional na derrota Que depois houve uma conversa No vestiário Um certo pacto Exatamente para que o time permanecesse Gostaria que você falasse Qual foi a importância do Alex Que é muito óbvia nesse momento E a pergunta que eu te faço é a seguinte Só ele está se despedindo hoje aqui Existe uma possibilidade sua também Alguma proposta de fora Depende de algum aspecto Inclusive de eleições na próxima semana A tua permanência ou não Embora as duas chapas que concorrem Gostariam de contar com o teu trabalho Bem, em relação Ao vestiário do jogo do Internacional Ele foi muito forte Apesar da derrota O time teve um comportamento muito bom Naquela partida E quando entrei ao vestiário Eu vi Os atletas com sangue nos olhos Como nós falamos, né? Com faca entre os dentes De maneira nenhuma Eles estavam admitindo aquela derrota E posturas Atitudes E palavras Daquele vestiário foram fortes E que ali eu tive a convicção De que O trabalho Seria De continuidade E estaremos muito próximos De deixar o Curitiba na permanência Por mais que aquele jogo Nos levasse Se não me engano A última colocação Naquela partida Mas eu tive a convicção De que nós sairíamos Dessa situação Com a qual o Curitiba se encontrava Em relação ao Alex Dispensa comentário, né? Infelizmente ele parou Tentei Fazer com que ele Seguisse Até por mais um tempo Mas A gente entende, né? E acho que Tudo que foi feito hoje E será feito Para os próximos dias Em relação a ele Ainda é pouco Pouco Pelo que ele fez Pelo Curitiba Pouco Pelo que ele fez Pelo futebol brasileiro Em relação A propostas Claro que o reconhecimento De trabalho, né? Não só equipes aqui Como equipes de fora Então isso demonstra Essa sequência de trabalho Consistente, né? Desde 2012 E o profissional Fica feliz Quando isso acontece Mas O contrato vai até dia 31 Agora o pensamento É descansar É escutar, né? E com sabedoria Procurar tomar a decisão correta Marquinhos Depois dessa grande Recuperação Que o Curitiba teve Sob o seu comando Você virou uma Unanimidade Dentro do clube As duas chapas Que vão concorrer A eleição Falam que desejam Tê-lo como treinador Em 2015 Não na questão pessoal Nem profissional Mas que exigências Dentro do clube Você gostaria de fazer Quando for Ter essa conversa Para a renovação Questão de planejamento Elenco Para que o Curitiba Não cometa os mesmos erros Que teve nesses últimos anos Bom, aproveitando Queria mandar até Um abraço E agradecer a todos E acho que o Caco Deve estar ouvindo, né? Um guerreiro Que esteve conosco aí Sempre E por momentos pessoais Acabou tendo que se ausentar Um abraço ao Caco Que sempre incentivou Sempre se fez presente E passo por uma recuperação Então Homenageá-lo aí também Porque eu sei Que é um coxa branca E que com certeza Ficou vibrando No dia de hoje Em relação a conversa Acho que é uma situação Muito interna, né? Acho que são procedimentos E E Condições Que Que é normal O profissional Entender a filosofia Da instituição Mas Adequado também Para que possa Fazer um Curitiba Mais forte Um Curitiba Que procure Os objetivos De estar brigando Na parte de cima da tabela Marquinhos Você Falou de números O Curitiba Teve um segundo turno Muito bom Diante do quadro Que se apresentava E agora ele perde O Alex Isso já Definitivo Como substituir Um gênio Para 2015? Pô, não tem como Substituir Alex Não tem como Não tem Na verdade Vamos ter que trabalhar Até porque Acho que ficou claro também Em jogos No qual o Alex Não participou O grupo se empenhou O grupo se entregou E na ausência dele O grupo conseguiu Resultados também A gente lamenta O potencial do Alex A figura do Alex No dia de hoje Estar se despedindo Do futebol Mas entendo Que a vida Segue para o Curitiba E que se tenha Um planejamento Um elenco Qualificado Porque Campeonato Brasileiro É difícil de disputar E tem que ter Muita força Para que possa Dar sequência Da primeira A última rodada E buscar os objetivos Estabelecidos No início de temporada Marquinhos Queria que se possível Você detalhasse Para a gente Como foi Vivenciar E participar Desses últimos dias E do dia de hoje Especialmente Do Alex Jogador de futebol Profissional Pô Quando eu assumi Eu tive uma conversa Com ele No CT E O momento era Totalmente complicado E eu prometi a ele De que nós tínhamos Que estar fora Na penúltima rodada Porque a última Era a festa dele Teria que estar fora Antes do jogo do Bahia Porque Esse último jogo Essa última partida Realmente Era a festa dele E vivenciar O dia a dia Do Alex Os vestiários As vitórias As derrotas Foram importantes E muito Significativas Para o amadurecimento Para o aprendizado E essa troca De experiência De dentro De campo Por parte dele Fora minha Foi muito rica E importante Para a sequência Do trabalho O Marquinhos Estava programado Essa troca dele No final Ali Faltando Fechou um combinado Faltando alguns minutos Mas dá uma dor No coração Assim No momento Poxa vida Vou ter que tirar O craque do time Pô Eu pensei Eu conversei Com o preparador físico Eu conversei Com o Gris Eu conversei Com o Marcelo Serrano Pô Não vou tirar Não vou tirar Não vou tirar Querendo Aproveitar Até o último segundo E Pô Eu estava naquela expectativa Que vai sair mais uma falta E vai ser dele Vai sair um pênalti Vai ser dele Mas Deus quis Que ele não Fizesse o gol No dia de hoje Mas O mais importante É ele encerrar Com o dever cumprido Por tudo que ele proporcionou Ao futebol brasileiro Por tudo que ele proporcionou Aos clubes O qual ele passou Em especial O Curitiba O qual ele sempre demonstrou carinho Mas já tinha tratado Com ele De que Tiraria Até para que ele pudesse Receber as homenagens O qual foram feitas E Pô Confesso que A hora que eu perguntei Para ele Ele Fominha do jeito que é Ele falou Pô eu acho que dá mais um pouco Eu acho que dá mais um pouco Mas já era 45 Pô Mais um pouco Será quando Próximo jogo Eu vou perguntar para ele Mas aí Tive que tirá-lo Para que ele pudesse curtir E aproveitar esse momento Que é Única e exclusiva dele Marquinhos Voltando a falar um pouquinho Sobre você Como que você define O seu amadurecimento Você começou aqui no Curitiba Saiu Voltou e teve que Passou por tantas situações Livrar o Curitiba Tirar da situação Que ele estava Como que você define Esse amadurecimento De você Como profissional Importante Marquinhos de 2012 O qual assumiu Naquele momento Conturbado também Foi mais na emoção Do que na razão E quando nós lideramos O Campeonato Brasileiro E houve a queda Eu entendi Como funciona O futebol Profissional E a saída Foi importante também Conquistar o tetracampeonato Aqui E ao Bahia Um clube de massa E há 10 anos Conquistar um estadual Um título estadual E quando a diretoria Do Bahia Me ofereceu também Nessa oportunidade Com o objetivo De conquistar o título E alcançamos também O título lá Importante Para o torcedor Do Bahia Que hoje Com certeza Está triste Mas é um clube Grande Um clube de massa E o retorno aqui Para o Curitiba Num momento delicado Onde muitos me ligaram E mandaram mensagem De que eu estava louco Em assumir o Curitiba Na condição Em qual se encontrava Mas eu tinha a convicção E a certeza De que o Curitiba Não merecia estar Onde estava E saber aqui O trabalho desenvolvido Com toda a comissão Com todo o grupo de staff E faço aqui Um alento A todo o trabalho feito Não só o Marquinhos Santos Mas Anderson Azuco O Sr. Toninho O Vilso Todo o grupo de staff Glitston Pracidele Tcheco Os roupeiros Os massagistas Os porteiros Que sempre nos receberam Com um sorriso no rosto Mesmo Num momento delicado Isso nos dá força E fortalece E como profissional e pessoal Você aprende na vida E hoje um Marquinhos Muito mais maduro Para encarar O que é o futebol Marquinhos Esse foi um ano Muito complicado Para o Curitiba No extra campo Como foi também Por exemplo Para o Botafogo Problemas financeiros Ficaram evidenciados Ao longo desse ano O que o Curitiba O que o Curitiba fez Diferente do Botafogo Está desligado? Opa Agora sim Agora sim? Opa Vamos lá Marquinhos Esse ano foi um ano Muito conturbado Para o Curitiba No sentido financeiro O time Evidenciou Essa dificuldade financeira Como fez por exemplo O Botafogo O Botafogo Não teve a mesma sorte Do Curitiba Acabou caindo Para a segunda divisão Em que momento Depois da tua chegada O time Conseguiu se blindar Desses problemas Políticos e financeiros E no que o Alex Influenciou nisso Porque ele é um cara Politicamente ativo Dentro do clube Olha Em relação a política Eu não entro nesse mérito Eu gosto de falar de campo Que é a minha função E ali Eu procurei Blindá-los Num momento delicado E que Muitos clubes do Brasil Passam Mas sabia O quanto era difícil Conseguimos Focá-los Para o objetivo De deixar o Curitiba Para a primeira divisão Alguém? Foi Foi? Foi Marquinhos Que nota que você dá Para o teu trabalho Desde o teu retorno ao Curitiba É o rendimento da equipe Não Eu não posso Dar nota para mim Eu acho que seria incoerente Eu dar uma nota para mim Eu só tenho que agradecer A todos Mas a equipe sim Como comandante Eu dou nota mil Pelo empenho Pela dedicação Pela entrega Pela postura profissional Qual tiveram E um ajudando Ao outro Os vestiários Cada vez mais fortes Mais intensos Isso só me dava certeza De que Nós alcançaríamos O objetivo Determinado Da minha chegada Queria aproveitar Também E agradecer A todos vocês Porque sabemos O quanto é difícil E Sempre vocês Incentivaram Estiveram presente Junto No momento delicado E até uma forma Não tem como Entregar todos Mas Trouxe uma camisa E um profissional Que sempre teve Todos tiveram Mas um que No momento mais delicado Desde Do ano passado Sempre se fez presente Incentivando E por mais que Todo o cenário fosse contra Mas sempre se fez presente O Osmar Queria entregar Mais uma representatividade De todos os cronistas Todos os repórteres Mais uma homenagem Do Curitiba E agradecer a todos E agradecer a todos